E o Conhecer está de volta conversando com Silvia Begueruxoa, coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFAL. Professora, foi feita uma pesquisa na UFAL, coordenada pela professora Sandra Nunes, que mostrou que grande parte dos pesquisadores que trabalham com a tecnologia desconhecem a atuação do NIT, desconhecem o que é patente, como registrar. Como é que o NIT vem atuando nesse sentido para combater essa falta de informação? Apesar do NIT ter sido criado em 2008, eu assumi em 2010, e a partir de então nós começamos a realizar palestras em todas as unidades acadêmicas, além desses cursos que nós promovemos com abertura para a comunidade. Ressalto-se que a UFAL tem 50 anos e o NIT só tem 3, então é uma coisa extremamente recente na história acadêmica. É extremamente recente, mesmo nos cursos de pós-graduação ainda há um desconhecimento, mas nós procuramos promover essas palestras e também esses cursos serem abertos para toda a comunidade, além de introduzir disciplinas na pós-graduação. Hoje em dia eu ministro disciplinas voltadas exatamente para que alunos de pós-graduação que estão desenvolvendo pesquisas inovadoras já possam sair do seu curso com alguma patente. Existe alguma resistência por parte de quem faz pesquisa na UFAL sobre essa questão da comercialização? Ou eles aceitam bem essa visão? Que é uma necessidade, não é? Não é só resistência à questão de comercialização, mas também a resistência à patente, porque quando você vai desenvolvendo um produto e você quer chegar a um produto que gere uma patente, você não pode publicar os resultados antes. Então isso faz com que o pesquisador fique engessado quanto a publicações que são exigidas para que ele permaneça nos cursos de pós-graduação. Porque a publicação é uma exigência de produtividade de cada pesquisador. Isso. Todos os pesquisadores que estão ligados aos cursos de pós-graduação, a própria CAPES exige que seja feita essa publicação. E essa também é uma novidade. Nós estamos trazendo um analista do CNPq que trabalha nessa área de propriedade intelectual e que vai falar exatamente das mudanças no currículo Lattes para incluir todas essas inovações ou então os produtos gerados que não são só as publicações tradicionais. Então a CAPES e o CNPq já estão começando a aceitar essa outra parte que trabalha com patentes também como uma coisa importante e que é muito importante, tanto quanto as publicações. Até porque esse registro ele leva um tempo que é muito grande, não é? Qual é o tempo que leva? Veja só, a gente faz um depósito, um documento explicando toda a patente. E nós não podemos divulgar um ano antes nada sobre isso. E a partir desse depósito nós já podemos publicar. Então aí não há impedimento nenhum. Só que anteriormente não, não podemos fazer essa publicação. Precisando ficar no mínimo ali um ano com esse conhecimento, entre aspas, congelado. Ele não pode expor. É para você ter uma ideia, tem produtos que foram patenteados, feito depois da patente e que ficaram sete anos sem nenhuma publicação. Então é um tempo muito longo, depende muito. Acaba defasando o conhecimento, né? Quando vem publicar depois de sete anos o... Mas é que está. Essa parte de publicação você pode fazer logo depois do depósito. Porque a análise pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial demora realmente até oito anos. Em outros países, professora, como é esse tempo? É menor? É menor. Em alguns países, como os Estados Unidos, dois anos, três anos. É mais rápido. E o nacional, houve um crescimento muito grande da demanda. E o Instituto não acompanhou. Está se estruturando mais agora. Então isso, nós ainda vamos ter um tempo com essa defasagem. Quer dizer que essa primeira etapa é o depósito, é uma garantia. E depois o reconhecimento, é isso? É. Depois do depósito, você tem uma análise por técnicos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esses técnicos, eles vão verificar se tem todos os requisitos para que seja uma patente, né? Então a novidade, a inventividade e a aplicação industrial. Quanto custa, professora, esse processo? Que é outro problema, não é? É. As universidades têm um desconto grande, né? 50% em algumas taxas. Então um depósito em torno de R$ 200,00. Mas a partir do final do segundo ano, começam-se a pagar anuidades. Então ao longo dos 20 anos, fica no mínimo em torno de R$ 10 mil todo o processo. Se não houverem algumas modificações, exigências, que tenhamos que pagar alguma taxa maior. E aí vem um outro problema. Quem financia esse dinheiro? O pesquisador não tem esse dinheiro, às vezes. Até porque fomenta a pesquisa, é uma coisa muito difícil, né? Quem financia? É. Os NITs financiam essa parte de depósito, de acompanhamento, de pagamento de anuidades. O que ainda nós não temos é financiamento para fazer com que a gente leve, às vezes, uma pesquisa a um produto. Porque você desenvolve, vê que uma substância tem propriedades anticancerígenas. Mas aquilo até chegar no produto, como é que vai ser? Vai ser uma pílula? Vai ser uma injeção? Vai ser uma solução? Isso tudo tem um processo bastante caro. E para você partir de uma escala de laboratório, para daí partir para a indústria também é caro. Então, isso que ainda nós não temos, esse financiamento que ainda não existe. Mas essa parte toda da proteção, o núcleo já faz. E como dentro da lei de inovação e da resolução de criação do NIT da UFAL, nós temos que um terço do que for comercializado retorna para o NIT. Então, esperamos comercializar algumas tecnologias e ter o retorno também para poder financiar esses casos. Certo. Voltando ao evento, nós teremos 40 NITs, no mínimo, aqui. Então, significa que dos nove estados, nós temos 40 núcleos que trabalham com esse tema. Qual é a posição de Alagoas nesse debate? Nós estamos muito atrasados, estamos em pé de igualdade com outros estados. Qual é a nossa posição? Veja bem, nós temos estados que têm mais patentes depositadas. Podemos citar Bahia, Pernambuco. É natural que são estados maiores, mais pujantes também. Isso. O próprio Ceará também. Mas, em relação aos demais estados, nós estamos alguns passos à frente, porque também temos a questão da proteção de cultivares, que também é uma propriedade intelectual que nós trabalhamos. Então, nós temos não só a parte de patentes, mas também essa questão de cultivares. Cultivares é produto agrícola, planta. Isso. São novas espécies que são desenvolvidas, no nosso caso, a cana-de-açúcar. Então, são comercializadas essas novas cultivares. Isso faz com que a Lagoas acabe saindo na frente, não é? Isso. Em termos de retorno, nós devemos estar à frente de muitos estados, inclusive do Brasil. Perfeito. Professora, quem quiser mais informação sobre o fórum, tem um telefone que possa ligar, como é que faz para se inscrever em um curso? Tem exigência para se inscrever? Um pré-requisito? Veja só, o curso de redação de patentes do INPI, a exigência que tenha sido feito o curso intermediário do INPI, então, restringe bastante o público. O outro curso, redação de patentes de forma mais genérica, nós temos também que ter pelo menos um conhecimento básico que é patente para que não haja um atraso na turma, porque são 32 horas, mas 32 horas de bastante conteúdo. Então, pode-se inscrever pessoas que já tenham feito algum curso do INPI. O de elaboração de contratos também se exige que tenha um mínimo de conhecimento, e de comercialização de tecnologias inovadoras também. Não pode ser uma pessoa que vai cair de paraquedas nesses cursos. Uma pessoa que já esteja ligada à área, desenvolvendo atividades no NIT, mesmo que não tenha todos os cursos, pode participar desses cursos também. Lembrando que não é restrito ao FAO, pesquisadores de outras instituições privadas podem participar também. É, nós temos uma boa notícia que nós estamos aprovando um projeto no BNB para ampliar a rede de propriedade intelectual de Alagoas, envolvendo o Instituto Federal, o Nial, o CISAL e também os campi do interior da UFAO. Um telefone, professora, para quem quiser informação? 3214-1064. É o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFAO. Professora, obrigado pela presença aqui mais uma vez e sucesso nesse evento, nosso Fortec. Obrigada e mais uma vez essa oportunidade de divulgar mais um pouquinho os trabalhos da nossa universidade. Obrigado, professora. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, professora.